A superprodução Jesus, da RIC TV Record, chama a atenção para a história mais fascinante da Bíblia. E para o homem mais conhecido no mundo, a novela é uma oportunidade de nós aprendermos um pouco mais. Quem poderia crer que era mesmo ele? E o nosso entrevistado é o professor Edivaldo José Bortoleto, professor de Filosofia da ONU Chapecó, que também estudou Teologia. Professor, por que a história de Jesus ainda chama tanta atenção, atrai tanto o público ainda? Boa tarde. Boa tarde, Fabiana. Primeiramente, quero agradecer o convite por esse diálogo consigo e com as pessoas que nos ouvem. Bom, eu acho que a primeira ideia em torno de Jesus é que a figura de Jesus, de um modo ou de outro, é uma figura espetacular, que exerce um fascínio ao longo da história, nesses mais de dois mil anos. Eu acho que essa é a primeira ideia que nós poderíamos reconhecer. Agora, é verdade que essa figura que exerce um fascínio e mexe, poderíamos dizer assim, com todas as pessoas, de um modo ou de outro, tem uma presença em várias culturas, não diria em todas, porque há outras culturas que fazem uma opção religiosa numa outra direção. Nós poderíamos reconhecer que de Jesus, efetivamente, nós sabemos muito pouquinho. Professor, então, quer dizer que essa superprodução da Record, que fala novamente sobre essa história, é algo importante para discutir, para falar novamente sobre esse assunto, inédito até, né? Então, Fabiola, nós podemos dizer assim, que no século XIX, há um gênero sobre Jesus que está circunscrito à produção dos livros, às vidas de Jesus. Isso está no âmbito da tradição da filosofia alemã. Depois, nós vamos ter um deslocamento do gênero das vidas de Jesus nos livros, para as grandes produções cinematográficas. Então, é o que nós presenciamos nos grandes filmes sobre Jesus. E agora, a gente presencia, de um modo singular, esse deslocamento do gênero da vida de Jesus para o gênero da novela em televisão. Nesse sentido, é inegável que a TV Record, ela inaugura esse gênero novelístico sobre Jesus na nossa cultura. Então, há um Jesus que é um Jesus da história, e há um Jesus que é um Jesus da fé. A questão é, como é que nós estabelecemos a relação desses dois Jesuses, que é o mesmo Jesus. Então, o grande perigo de uma construção ficcional, é muitas vezes de construirmos um certo reducionismo da grandeza e da figura de Jesus. O que o senhor falou no começo da entrevista, que a história foi escrita há muito tempo depois, né? Então, ela não é totalmente fiel ao que aconteceu. Mas vai-se chegando, o senhor falou que tinha referências, até que a gente pode aprofundar um pouquinho mais também, para conhecer melhor essa história do homem histórico, né? Então, nós poderíamos levantar alguns aspectos, só para a gente poder ter uma ideia. Primeira coisa, Jesus nasce no Império Romano, no Império de Augusto, que é o Imperador Romano. E, comumente, nós entendemos que a fixação do tempo é o ano 1. Mas Jesus provavelmente teria nascido ou no século VI, ou no século IV, antes do nascimento de Cristo. Aqui já começa um problema. Quer dizer, nós não temos uma precisão do nascimento de Jesus. Depois, na verdade, Jesus é um homem que é constituído pela sua cultura. Ele é um homem semita. Ele é um homem do deserto. É um homem que está acostumado às realidades da cultura do deserto. Nesse sentido, Jesus é um homem que está muito mais no gesto da escuta. E toda a experiência que Jesus vai ter de Deus, é sempre uma experiência da escuta de Deus. Então, o que Jesus prega, o que Jesus anuncia, não é Ele, mas é o reino de Deus que emerge da experiência que Jesus faz de Deus. O reino que Jesus propõe é um reino onde todos têm lugar. Mas desde que efetivamente descubram que o reino é essa realidade que se dá no âmbito daquilo que é sempre a justiça. E Jesus, ao longo da sua história, vai pagar um preço alto por essa opção. Professor, e sobre os personagens que a gente vem vendo ao longo da história, seja em qualquer gênero desses que o senhor já citou também, também foram sendo construídos não conforme a realidade lá atrás. E são muitos personagens, né? Sim. Muito do que está narrado no Evangelho foi escrito e tem os condicionamentos históricos. Então, nós temos personagens que são reais, como o Imperador Augusto, por exemplo, como o Pôncio Pilatos, etc. Mas outros tantos personagens são personagens que emergem do gênero da literatura ficcional. Então, o que é fundamental quando nós assistimos uma novela, um gênero novelístico sobre Jesus, ou um filme sobre Jesus, ou lemos uma biografia sobre Jesus? Reconhecemos que esses gêneros literários, eles estão trabalhando com a liberdade ficcional, mas que essa liberdade ficcional não reduz a Jesus a uma leitura fundamentalista que seria, aí então, o empobrecimento tanto da razão, quanto o empobrecimento da experiência de fé que buscamos fazer a partir de Jesus Cristo. Pois é, e sobre esse conhecimento, é importante e é até uma orientação agora aproveitar, né, esse sucesso da novela para buscar um pouquinho mais também de informação sobre Jesus. O senhor teria algumas obras que você nos indicar isso? Sim, eu acho que a novela, ela pode sugerir que as pessoas reconheçam que, em sendo ela uma obra de arte que se propõe a trabalhar num gênero ficcional, que as pessoas caminham em busca de um aprofundamento maior sobre a figura, quem é Jesus? Jesus faz essa figura para os seus discípulos. E, afinal de contas, quem dizem que eu sou? E Pedro vai dizer, tu és o Cristo, filho de Deus. Essa pergunta continua atual para nós. Nesse sentido, por exemplo, é um conjunto de literatura que nós poderíamos reconhecer. Há um teólogo chamado Juan Luiz II, que escreve uma trilogia sobre Jesus. E o segundo volume é uma obra de Cristologia. A Cristologia é uma parte da teologia. Há um outro pensador brasileiro, um teólogo também que tem um reconhecimento internacional, que se chama Leonardo Boff, que tem uma obra chamada Jesus Cristo Libertador. E há um outro texto agora de dois teólogos europeus. Os dois primeiros são latino-americanos, um brasileiro e outro uruguaio. Agora nós temos dois europeus. Uma importante obra chamada O Senhor, de um teólogo conhecido e chamado Roberto Guardini. E há uma outra obra fundamental chamada Jesus, Aproximações Históricas, que tem muito a ver com isso que nós estamos aqui falando, de um teólogo europeu chamado Antônio Pagola. José Antônio Pagola. Essas quatro obras, dentre outras tantas, que nós poderíamos encontrar em boas bibliotecas de teologia, em boas livrarias também, podem nos ajudar a adentrarmos essa figura de Jesus, que é o homem da história, mas também desse Jesus que, em se reconhecendo Filho de Deus e fazendo a experiência de Deus, se apresenta para nós como Cristo, ou seja, aquele que se configura como a verdade, a vida. Obrigada, professor. Então fica essa dica aí que o professor deu desde leitura e muito além da arte também, para a gente se inspirar, né, professor? Muito obrigada, boa tarde. Obrigado, Fabiana. Eu agradeço a sua atenção. E hoje tem um capítulo super especial da novela Jesus, aqui na tela da RIC TV. Eu acho que chegou a hora. Olha isso, filhinho. Jesus está nascendo. Hoje, 8h45 da noite, capítulo especial. Está vindo, mais uma vez, mais uma vez. O nascimento de Jesus. Todos os meus olhos viram a criança que irá trazer a salvação. Então aí, né, um dos fatos mais importantes, mais lembrados da história do nascimento de Jesus, hoje, na superprodução Jesus, na tela da RIC TV Record, 8h45, 15h para as 9h da noite. Então, a primeira vez, nós vamos para eu канал, aqui, 4h45, 15h. Obrigado.